Um homem de 42 anos foi vítima de uma agressão na noite da quarta-feira no bairro São Bento, em Caetanópolis. O enteado de 23 anos teria ido até a residência da vítima para questionar sobre o relacionamento com a mãe dele. Durante a discussão, a vítima foi atingida no braço com um objeto cortante. Ferido, saiu correndo pela rua enquanto o suspeito fugia de carro. Após receber socorro, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde aguarda uma cirurgia. Até o momento, o suspeito não foi localizado.